Então vamos lá, galera. Hoje eu vou estar falando um pouquinho agora a respeito do Seca Barriga, que é esse suplemento aqui, ó, galera. Seca Barriga da Black Cobra, beleza? Então, pra quem não sabe, Seca Barriga é um termogênico, que vai elevar a sua temperatura pra que você gaste mais calorias, tá? Então, termogênico, assim como outros, tá? Black Cobra é muito famosa essa marca, tá? Por mais que não tem muita mídia em cima dela, mas tem vários suplementos que eu já falei aqui no canal da Black Cobra que são muito famosos, tá? E o Seca Barriga é um deles também, tá? Vai ter duas versões, tá? Vão ter duas versões aqui do Seca Barriga e eu vou falar sobre os dois. Vamos lá. Começando aqui pelo Seca Barriga, o manipulado, que é o que você utiliza durante o dia. Olha aqui, galera. Ele tava R$ 50,00, que já é um preço barato, hein? Tá nessa promoção aqui, ó, R$ 19,90, bem barato. E eu não tenho patrocínio nenhum com a Black Cobra, tá, galera? Eu tô só mostrando o que tá no site oficial que eu vou mostrar pra vocês. Mas R$ 19,90 tá bem barato, viu? Bem barato mesmo. Porque, ó, vamos analisar a composição dele, ó. Ele vai ter, a cada duas cápsulas que você utiliza, deixa eu ver quanto tem no total, 60. É, vai durar exatamente pra 30 dias, ó. A cada duas cápsulas que você utiliza, terão 200mg de cafeína, que é uma quantidade muito boa de cafeína. Não é tão alta, não é o limite ali que a Anvisa libera, mas também não é o mínimo. Então, 200mg tá ótimo, tá? Aí vai ter o hibisco, que ajuda a regular níveis de açúcar no seu sangue. Isso é bem interessante, tá? 400mg. Vai ter o picolinato de cromo, 200mg também, que é bastante, tá? Geralmente é em microgramas que tem picolinato de cromo. Então, 200mg é bastante mesmo, tá? Picolinato de cromo ajuda a absorver um pouco as proteínas, melhor a absorção. E também ajuda a inibir um pouquinho a sua fome, tá? Realmente é bem legal, tá? E vai ter também o Sene, 200mg. O Sene, galera, pra quem não lembra, lembra que teve um vídeo até de uma mulher que falou de uma receita que você utilizava ela pra ajudar o intestino e perder peso, tá? Até que esse vídeo ficou bem zoado lá, que era uma senhorinha, e ela colocava o Sene também. Porque o Sene é realmente isso. Ele melhora o desempenho do seu intestino, tá? Então, vai ajudar a você ter uma absorção melhor. Isso, né? O intestino ali, o sistema gastrointestinal é o segundo coração ali. Realmente é muito importante mesmo, né? O seu sistema gastrointestinal. Se tiver tudo certinho, isso faz muita diferença. E é exatamente isso. Ele vai ajudar num funcionamento melhor do seu intestino e vai ajudar aí também a radicais livres, a antioxidante. É bem interessante mesmo, tá? A melhor maneira de você utilizar, galera, ó, como vem mostrando aqui mesmo, é uma cápsula às 10 horas e uma às 16 horas. Então, tá falando pra você tomar uma de manhã e uma de tarde, tá? Fica interessante você fazer assim? Sim, mas se você quiser tomar as duas juntas, não tem problema nenhum. Pelo fato de ter esse Sene aqui, que vai ajudar nessa questão intestinal, por isso que recomendo você utilizar uma de manhã, que aí vai ajudar na parte do almoço, depois se você toma uma de tarde, que vai ajudar na refeição do jantar, tá? Então fica legal você separar. Mas se você quiser utilizar as duas juntas de manhã, de tarde, antes do treino, não tem problema nenhum também, tá? Lembrando como tem cafeína, eu não recomendo você utilizar muito à noite, porque pode atrapalhar o seu sono, tá? Mas resumindo, galera, Seca a Barriga é um suplemento muito bom, de uma empresa muito boa, que é a Black Cobra, tá? E nesse preço aqui eu vou colocar o preço normal, tá? Porque isso é uma promoção que está hoje, então às vezes você está vendo o vídeo aí em outro dia e vai estar outro preço. Mas mesmo R$50,00 está com preço bom, tá? Black Cobra é uma empresa boa, já falei sobre vários aqui, já falei sobre o Diabolic, que saiu essa semana, já falei sobre o IGF-1 também, tem vários suplementos aqui deles que são bem famosos, tá? E tem uma qualidade boa e tem um preço bom também, tá bom?